A equipe da TVNBR se despede da Rio Mais 20. Agradecemos a todos que durante esses 10 dias acompanharam por aqui as transmissões ao vivo, as reportagens e a programação da Conferência das Nações Unidas. Muito obrigada por sua audiência. A equipe da TVNBR se despede da Rio Mais 20. A equipe da TVNBR se despede da Rio Mais 20.